Poesia Boa noite a todo mundo Eu não vou falar nem a poesia minha hoje Eu vou falar sobre poesia Então todo mundo vem aqui falar uma poesia Eu vou contar o que é poesia Poesia é uma arte E a arte é uma manifestação humana Qualquer tipo de manifestação Quando essa manifestação Essa expressão humana É feita com Beleza Então nós estamos diante de uma obra de arte A primeira vez que um homem da caverna Pergou um garmão, desenhou um macaco Com um cavalo na parede da caverna Ele estava fazendo arte E assim existem as artes em geral Quando apareceu a escrita Começou a aparecer também A arte gráfica A arte literária E a arte literária compreende a poesia E a prosa A poesia é uma maneira de eu exprimir Alguma coisa de uma maneira concisa E se ela for bonita Ela é uma obra de arte A poesia pode ser pequenininha A poesia pode ser enorme Existe a história de uma batalha inteira Feita num livro inteiro Só com uma poesia Isso é poesia Épica Na poesia eu vou expressar A minha história de amor Vou contar um caso Vou descrever uma cidade Fazer o que quiser Se eu fizer isso de uma maneira bonitinha Eu estou fazendo uma obra de arte A gente vê poesia toda hora Nós é uma igreja Uma poesia que é falada Toda missa E a gente não presta atenção É assim Senhor O céu e a terra Estão cheios de vossa glória Isso é o resumo da missa Está tudo aí O céu e a terra Estão cheios de vossa glória Representa a missa Nós brasileiros Temos uma quantidade grande De poesias Na nossa música popular E nós ouvimos música E aprendemos a música E saímos cantando por aí E não prestamos atenção na letra Isso é em geral Conosco e com todo mundo Então eu separei algumas pérolas Da nossa poesia Para a gente prestar atenção nela E ver que beleza A poesia não tem necessariamente De ter rima E a rima não é necessariamente Uma poesia Quando a gente recita Aquela historinha que é Batatinha quando nasce Espalha a rama pelo chão A menina quando dorme Põe a mão no coração Isso não é poesia Isso é uma estrofe Com dois versos Que tem rima E que um não tem nada a ver com o outro É uma besteira para crianças Não é poesia Precisa saber a diferença Quando a gente pega um pouco de barro E desse barro faz um bichinho Eu estou fazendo arte Esse bichinho nunca foi feito igual E eu acabei de criar uma coisa Que ninguém fez na vida Isso é uma arte A hora que eu faço uma forma E faço inúmeros bichinhos A partir dessa forma Eu estou fazendo artesanato Então a diferença entre arte e artesanato É que arte é uma coisa criativa É minha Só tem esta O resto é cópia Poesia é a mesma coisa Então eu trouxe Três pérolas Vou mostrar para vocês A primeira dela É um trechinho Da música Januária Do Chico Buarque Com licença Que os 65 pés nos olhos Então nós Nós vamos ouvir Prestar atenção Na forma Na forma como isso foi feito Toda a gente homenageia Januária na janela Até o mar Faz maré cheia Para chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta nem a pega Ou seja O Chico Buarque Com a genialidade Ele contou Como que é A januária E fez o som do X e J Januária Janela Xinga Então essa é uma coisa Que a gente Não percebe Que ele fez isso Ele fez esses dois sons Ele fez a poesia A forma da poesia Com o fonema E a forma da poesia Com a rima Ele só contou Uma história Januária Esta outra poesia Chama Sabe Você Do Benício do Moraes Faz parte de uma peça E essa poesia Já é um diálogo A história é entre Um cara muito rico E totalmente voltado Para a coisa Capital Materialista E ele briga Ele disputa Uma moça Com um poeta E o poeta Evidentemente É um bem grano Então o poeta Está dizendo Para os materialistas O poeta Está dizendo Para os materialistas Que vocês entenderem Vou ter que fazer Um pouquinho De interpretação Para poder entender Que é um diálogo Sabe você O que é o amor? Não sabe Eu sei Sabe o que é O trovador? Não sabe Eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a mata pela mão? Sabe gostar? Sabe nada Sabe não Você sabe O que é uma flor? Não sabe Eu sei Você já chorou de dor? Pois eu chorei Já chorei de mal de amor? Já chorei de compaixão Quanto a você Meu camarada? Qual o que? Não chorou não E é por isso Que eu lhe digo Com razão Que mais vale Ser mendigo Que ladrão Seja um dia Sei que é um dia De chegar Seja ele quando for Que você vai mendigar Somente amor Você pode ser ladrão Quanto quiser Mas não rouba o coração De uma mulher Você não tem alegria Nunca fez uma canção E a minha melodia Qual o que? Não rouba não Ha ha O que? Não rouba não Ha ha O que? Não rouba não Essa é a minha esposa Para finalizar Nós temos uma outra pérola Ai 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 Assim você mata o papai Ai 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 Que boca gostosa Eu quero mais Ai 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 Assim você mata o papai Ai 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 Você está cheirosa demais O moleque Não soube de maroto Maroto Não tem moleque Ele tinha a intenção De fazer uma música Que fizesse o povo Mexer E ele fez isso Ele conseguiu Percorrer o mundo E tinha gente na Ucrânia Dançando ai ai Você mata o papai Ele não tinha a intenção Nenhuma de fazer poesia Não fez Muito obrigado Obrigado Obrigado